Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um Spoiler! E hoje é dia de conhecer quais são os destaques do mês de setembro na Sony Crackle. Mas antes, roda a vinheta! E aí, apaixonada por esporte? Tudo é isso? Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do TBC e Cartoon. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um Spoiler! E falar sobre variedades é tudo que mulher gosta, né? Então vamos lá! Quais serão os destaques desse mês? Mais uma vez, a nossa querida série Preacher, a série original da Crackle, está em alta. E por quê? Bom, além de ser uma série maravilhosa, claro, a boa notícia é que chegaram novos episódios exclusivos. Então, vale a pena conferir. Preacher. Só no Crackle. Você vai ver o que é bom. E tem mais séries por aí. Já chegou a 12ª temporada de Criminal Minds e todas as temporadas de Hannibal. Mas vamos falar um pouco dessas duas séries que eu adoro. Começando com Criminal Minds, pra quem não sabe, é uma série policial bem diferente das demais. N.C.I.S., C.I.S., C.I.S., por exemplo. Isso porque, diferente das outras, Criminal Minds fala sobre o comportamento dos criminosos e não sobre a metodologia usada para executar o crime. Os investigadores analisam a mente dos suspeitos, tentando prever qual é a pretensão, qual o próximo passo e por que o criminoso almeja executar o crime. Talvez seja por isso que Criminal Minds tem um toque diferente e especial. E outra curiosidade sobre essa série. Você sabia que os rostos que aparecem na abertura da série são de psicopatas e serial killers de verdade? Vamos dar uma olhada na abertura. É, pessoal. Não são figurantes, não. São reais e a maioria são, inclusive, muito conhecidos. Agora, falando um pouco de Hannibal, já que chegaram todas as temporadas na Sonic Reckle, vamos conhecer, afinal, do que se trata essa série também muito legal. Tudo começa com um investigador do FBI muito talentoso chamado Will Graham. Talentoso porque ele tem um diferencial. Ele consegue entrar nas cenas dos crimes e visualizar exatamente o que aconteceu lá. E essa incrível capacidade de vivenciar a cena do crime ajuda a solucionar muitos crimes que um investigador comum não conseguiria. Mas isso também exige muito dele. E por exigir muito, ele acaba sendo obrigado a consultar um psiquiatra Hannibal Lerner. Mas o que o Will não sabe é que Hannibal não é um psiquiatra comum. Eu posso dar um spoiler aqui para quem nunca assistiu a série? Pode mesmo? Pode. É um alerta de spoiler. Bom, gente, basicamente o cara come carne humana. É isso mesmo que vocês estão entendendo. O cara come carne humana, beleza? A Sonic Reckle também destaca alguns títulos incríveis no universo do cinema, nos gêneros animação e suspense. Para a galera que curte suspense, a novidade é o Código da Vinte e Anjos e Demônios. E para a criançada nós temos Os Incríveis e também Up, Altas Aventuras. E no Up eu queria trazer mais algumas curiosidades para vocês. A animação incrível da famosa casa que voa com os balões, como eu disse no spoiler anterior, foram necessários 10.286 balões infláveis para aguentar aquela casa. E isso na animação. Mas a novidade que eu não contei na semana passada é que se fosse uma casa de verdade, parecida com a do filme, vocês fazem ideia de quantos balões seriam necessários? Pode ir chutando aí que eu só vou contar no final do spoiler de hoje. Agora segue a nossa agenda spoiler para você, assinante do VVCI, curtir aí o final de semana com títulos exclusivos. Deixa eu pegar então aqui minha colinha. Bom, vamos lá. Então na sexta-feira a gente tem na Efex, às 20h30, Busca Implacável 3. E no Max Prime, às 22h, Fúrias de Titã. No sábado, na TMT, às 19h50, Valente aí para a criançada. Na TCM, às 20h15, Tem o Casamento do Meu Melhor Amigo. E no Cinemax, às 22h, Se Beber Não Case. Então é, dá para assistir, né? Tem o Casamento do Melhor Amigo e depois tem um aviso, Se Beber Não Case, tá bom? Podia ser antes, né? Tipo, Se Beber Não Case, para avisar, né? E no domingo, na HBO Plus, tem às 20h, A Lenda de Tarzan. Falamos, inclusive, de Tarzan no spoiler passado. Na TCM, às 22h, O Chamado. Também falamos de O Chamado. E na Efex, às 22h, Alien vs Predador. E para finalizar o spoiler de hoje, então segue a resposta, né? De quantos valores seriam necessários se Up fosse uma casa de verdade, né? E uma casa também nas mesmas proporções daquela do filme. Bom, então seriam necessários 25 milhões de balões. Haja gás para todos esses balões, hein, galera? É isso, galera. O spoiler vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais dessas curiosidades. E para você que ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre a Crackle, acessa lá crackle.bvci.com.br para saber mais e também para ganhar um mês de assinatura grátis. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais bvci.tv a cabo e no blog, blog.bvci.com.br E lembre-se, sempre o nosso vídeo sai primeiro no YouTube. Então se inscreva em nosso canal. É isso, galera. Beijo e até sexta-feira que vem. Fui!